Agora é o seguinte, vá, vá, vou baixar essa forma, hein? Aí nós dois vamos levantar até passar da rua. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Olá pessoal, aqui é a Jumado, aqui é a Juma Escada e hoje eu vou mostrar rapidão aqui pra vocês, é, mostrar o que nós fizemos hoje aqui nessa obra, ó, uma dúvida de muitos é a questão das medidas, da largura e comprimento de vão, do espaço que vai ser colocada a escada. Primeiro eu vou mostrar o que nós fizemos, aqui nós fizemos, drogamos praticamente toda a ferragem dos estribos, aqui nós estamos fazendo a escada cascada, ferragem, aqui tá o material dos espelhos, e aqui nós estamos com dois vans da escada em U, já, só no ponto de encaixar no local, nós colocamos a, o madeirinho de cima dessas talas, mas falta fazer as emendas, pregar, mas já tá quase só distribuindo. Aqui, nós criamos um bloco. Essa escada é o proprietário, disse que poderia avançar até na face de fora, que aí vai trabalhar um vidro de baixo do patamar e acima do patamar. Então, a gente vai ancorar aqui nessa lateral, aqui nessa lateral desse pilar, aqui nesse pilar, e essa parede, aquelas paredes pré-moldadas, vou mostrar pra vocês. Aquela pré-moldada, tem uns alvéu, aqui onde vai abrir alguns furos e engastar na lateral. Pessoal, vamos ver o espaço. Aqui tá com uma largura de dois metros, dois metros, comprimento da face daquela viga, até nessa face aqui, ó, três metros e vinte. No projeto, tá com umas pisadas, umas oito pisadas de trinta, só que na realidade aqui, a gente se colocar as de trinta, ia sobrar só oitenta. Oitenta, como a largura, como é dois metros, a largura do vão vai ficar com, do lance de escada vai ficar com, vai ficar desproporcional. Se colocar a pisada de trinta, sobrando oitenta, se o lance é um metro, vai ficar um pouco desproporcional. O que eu sugeri com o proprietário? Reduzir essa pisada pra, pra vinte e nove, e vai sobrar, sobrou oitenta e oito, da face dessa parede, oitenta e oito por dois metros. Com isso, quando colocar o corrimão, esse um metro vai ficar próximo dos noventa, e como o patamar vai ficar oitenta e oito, ainda tem um recuo do vidro, vai ficar bem a medida aproximada. Fica bem confortável pra tá transportando um móvel. aqui, a distância de piso a piso, nós já demos desconto no pontapiso, ó, já demos desconto, tá uns cinco centímetros acima do concreto da viga, e aqui já tá no ponto do porcelanato, ó. Esse piso aqui já tá no jeito só do porcelanato. Então, aqui nós já pegamos só desse, pegamos desse piso, e em cima nós pegamos a referência do contrapiso. Deu um total de três metros e vinte e oito. Aqui nós conseguimos fazer da segunda forma. Três metros e vinte e oito, nós dividimos para dezoito espelhos. Por quê? Vai ficar nove pisadas, ao invés, oito pisadas, vai dar o total oito mais oito, e um patamar. Aí a gente vai dividir três e vinte e oito, três e vinte e oito, pô, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Observe, o décimo oitavo eu conto com a laixa, é como se a laixa fosse uma pisada. Na contagem. Resumindo, vou repetir novamente. Dois metros, três e vinte de comprimento, e altura, três e vinte e oito. As pisadas vão ficar vinte e nove por dezoito ponto dois. Aqui nesse espaço. Que vai ser uma cascata no formato em U. Pessoal, nesse momento a gestão com a fogra. Só no ponto de colocar a ferragem, olha só. Tem muita gente que, muitos clientes, às vezes tem dúvida quando vê esse último degrau desse jeito. Na verdade, a gente não entende que tem medo do concreto. Então, o fundo da escada avança. E o desenho do concreto, essa parte de cima, dá forma. Então, se apesar de vinte e nove, a gente vai avançar a espessura do concreto, que aquilo trabalha com o concreto de treze, mais o que sobra dos vinte e nove. Tá dando dezesseis. Aqui, a gente vai fazer uma coragem nesse pilar e nessa lateral de parede. Olha só. Aqui, a gente vai furar os alvéol. Aqui, a gente fura os alvéol e queima o isopor. Fica todo gastado na lateral. Olha, nós já fizemos a ferragem das pisadas e da gaiola. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão eu vou perceber que não fica muito longo. Espero que tenha gostado. E ativa o sininho de notificação. Acompanhe aí, que sempre vai ter novidade aí. Eu tava postando pra vocês. Oi. Pessoal, é dessa forma que eu faço a grade que recebe o forro do patamar. Pessoal, é dessa forma que eu faço a grade que recebe o forro do patamar. E aí, eu vou andar pra frente. Pessoal, é dessa forma que eu faço a grade que recebe o forro do patamar. Calma aí, tem mais nessa posição. Pronto, só mais alto. Pronto, só mais alto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.